Miau, miau, tã-tã-tã, tã-tã-tã Depois desta curva, aponta a cena Vem pra reta, vai pra vitória Viva de Rindade, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil De ponta, ponta, ele vence em Interlagos Uma grande vitória de Senna De ponta, ponta, ele vence em Interlagos Você será dentro do seu caminho Ayrton Senna, de ponta, ponta Brasil, Brasil É do Brasil, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil Senhoras e senhores, damas e cavaleiros, mais um encontro E mais um encontro que me é especial Porque vou compartilhar com vocês Minhas flores, alegrias, meus anseios E este momento nós chamamos de Rafael Martins Mas, meu Deus, se for falar hoje de algo especial Falarei dos domingos especiais Um pouquinho, esse domingo Que passou e fez muito meu coração Porque parece que domingo sem Ayrton Senna, não é domingo É do Brasil, é do Brasil Ó a vinheta, ó a vinheta, ó a vinheta Gente, que loucura Eis aqui um capacete Senhoras e senhores, damas e cavaleiros Como já disse pra você Antes da vinheta, falarei sobre Ayrton Senna da Silva Conhecido como Ayrton Senna do Brasil Domingo que passou, fiquei triste Eu sei que já fazem anos e anos e anos da morte Ayrton Senna morreu em 1994 No dia 1º de maio de 1994 De um acidente trágico Engraçado Eu não sou muito assim Gosto de todos os esportes Mas o que eu acho estranho É a Fórmula 1 Por gostar de Fórmula 1 Engraçado Eu não sou de gostar tanto de esporte Principalmente de velocidade Principalmente, aparentemente Um esporte que é de elite mesmo Você pode ver que não é errado Mas a história do automobilismo Principalmente a forma que Ayrton Senna nos marca Como brasileiro Eu tô falando pra várias pessoas Que acredito que não conheceram É uma pena Acredito que ele foi mais do que um ídolo brasileiro Mas uma lenda do esporte Uma lenda do automobilismo As pessoas da Fórmula 1 Ainda falam que ele foi diferenciado Foi um mito Uma lenda Desde criança Era bom acordar de manhã Pra assistir Ayrton Senna Pra ver aquela bandeira brasileira A bandeira do Brasil É a do Brasil É a do Brasil A bandeira É uma questão de orgulho, pátria E o que é interessante ao falar de herói Questão de herói Pegada da origem grega É a questão do caráter Aquela questão da retidão Mas um símbolo Era muito interessante Claro que antes de Ayrton Senna Temos o que? Nós temos já outros campeões da Fórmula 1 Como nós temos Não sei lá, antes de esquecer Rafael, querido Nós temos Nós temos Emerson Fittipaldi Também temos Nelson Piquet Emerson Fittipaldi foi bicampeão Nelson Piquet foi tricampeão Ayrton Senna foi tricampeão Mas o que é interessante O carisma Mesmo sendo uma pessoa tímida O que é interessante em Ayrton Senna É ver aquela pessoa guerrida Aquela pessoa competitiva Mas mais do que isso No momento em que Ayrton Senna surge A ditadura militar no Brasil Estava acabando Que ele estreia até então Em 84 Seus títulos vêm em 88, 90, 91 E era muito interessante Ver a garra Ver várias corridas inesquecíveis Várias ultrapassagens inesquecíveis Mas me dói Eu assisti a corrida em que o Ayrton Senna morreu Foi muito triste Antes do Ayrton Senna Brasil no futebol Era tricampeão E passava por um tempo Um longo período sem ganhar Brasil só vai voltar a ser campeão No futebol em 1994 Coincidentemente O ano que Ayrton Senna morreu E o título De 1994 Foi dedicado A Ayrton Senna Mas falar de Ayrton Senna Caberia É um tempo Não sei É inexplicável Realmente Ver aquela pessoa Que levantava a bandeira do Brasil E mesmo sendo rico Ele estigava E inspirava Várias outras pessoas A lutar pelos seus sonhos A ser diferenciada A ter foco A ter disciplina Esse domingo Me bateu Essa saudade E aí vendo Nesse momento de quarentena Televisão E aí flashes Das corridas antigas Dos momentos inesquecíveis Marcou muito O meu coração Então Ayrton Senna Do Brasil A você que acompanhou Aqui os meus devaneios As minhas faladas O meu muito Muito obrigado Obrigado pela audiência Espero que tenham gostado Do vídeo Até a próxima semana Não esqueça De se inscrever Ative aqui o sininho Para receber as notificações De vídeos novos Todas as semanas Nos encontramos Na próxima semana Até breve Valeu Tchau É do Brasil